Olá amigo, estamos de volta aqui com o programa Alquimia Interior e eu Cida Medeiros, hoje entrevistando a Margarete e Eric Schultz. E lembrando que a Margarete também tem o seu nome iniciático, que é Devidasica, que ela é do Instituto de Cultura Hindu Naradeva Shala. Então nós estamos falando com pessoas especialistas e o Eric Schultz também é presidente do mesmo instituto, diretor-geral e também faz parte, é vice-presidente da Associação Brasileira de Ayurveda, é secretário honorário para a cidade de São Paulo da Federação Internacional de Yoga, recebeu em dois mil... Isso é o Tantra, tá vendo? É o Tantra. Olha quanta coisa que vai se juntando, vai unindo. Eu tenho essa carinha nova assim, mas na verdade eu tenho 85 anos, vou agora falar na verdade, esse corpinho é alugado. É alugado, né? Nossa, quando ele nasceu, Cida, foi muito interessante, Sirivagira, que é o nosso mestre iniciador, né, estava aqui no Brasil, e eu corri assim, mostrar o Eric para ele, né, saindo da maternidade, ele falou assim, mirra, que dó, um corpinho tão pequeno, uma alma tão velha, como é que ele vai se juntar? E é o próprio. Entendi. Ele é velho. Entendi. Muito. Aí eu faço essa brincadeira, a minha esposa fala assim, ó, tem hora que eu olho para você, parece um velhinho de 80 e poucos anos falando comigo, aí eu fico brincando agora. É, ele é ranzinza, ele tem algumas coisas, acho que traz de memória acástica dele, isso é espiritual, mas a gente está brincando aqui, né? Ele é ranzinza, ele pega no pé das pessoas, né? Tem muitas coisas. Bastante. Lá no Instituto ele que fica, olha, olha a postura, olha nos vários. Legal, é muito bom isso. E a gente está hoje falando sobre o tema de Tantra e no intervalo a gente até apontou a questão da culpa, né? Como que é para o ocidente? Porque na verdade a grande sacada, eu diria assim, é você para permanecer em santidade, ou para permanecer, ser ciente, consciente, né? Devidamente em paz com o seu espírito, com a sua própria consciência, a gente tem que alcançar um nível de entendimento, de compreensão e de autoconhecimento fundamental, né? E um discernimento entre aquilo que nós temos de uma cultura ocidental que prega certos conceitos rígidos e saber onde é que está baseado o nosso sistema de crença, onde é que a gente está, a gente está pensando baseado em que lugar? Na católica cristã, no hinduísmo, no budismo, aonde? Aonde está o seu pensamento, o seu julgamento de si mesmo? Então, falando sobre o Tantrismo e sobre a cultura ocidental, sobre o tema de Yoga, como é que é a questão da culpa? É, lá no Tantra não pode ter culpa, né? Não pode não, não tem. Isso é inadmissível no Yoga, tampouco. Porque essa é uma coisa criada mais aqui pra nós ocidentais, com a nossa cultura, que fomos fundamentados no catolicismo, né? Que tem culpa, tem pecado, tem deveres, tem isso. Na realidade, isso não existe. Não existe céu, não existe inferno. Isso é uma criação da mente, que a partir do momento que você acredita, isso se forma no astral inferior. Isso vai acontecer na sua vida, né? E se a gente não souber trabalhar adequadamente tudo isso, o corpo vai reagir futuramente, ou às vezes até de imediato, em alguma expressão dessa culpa, desse tédio, dessa cobrança. E falando assim, sobre o ponto de vista da cura ou do equilíbrio energético, na medicina ayurvédica, existe alguma coisa que vocês têm como uma prática pra ajudar aquela pessoa que tem, de repente, uma energia sexual muito forte e não consegue controlar isso, que chega a ser uma compulsividade? Na parte sexual, aí ela é o que a gente chama de desarmonia. Desarmonia de um dos elementos no corpo. Aí tem que analisar essa desarmonia de qual elemento é e fazer um tratamento em cima disso. O tratamento pode incluir erva, alimentação, meditação, yoga, massagem, uma série de outros procedimentos. E aí sim, analisar isso e pra pessoa retornar a sua harmonia original. Então isso significa, sim, que a pessoa pode ter um grande desequilíbrio dos chakras, né, desses corpos, que faz com que ela tenha uma atitude compulsiva em relação à vida sexual. Então tem vários relacionamentos. Não só chakras, né, os chakras são um dos elementos que existem dentro do hinduísmo. Aí dos chakras, pra essa energia do chakra rodar pro nosso corpo, tem os nadis. Os nadis, fora os nadis, tem os datos, que são os tecidos. Dos tecidos nós temos os esrotas, que são os canais por onde toda essa energia física e energética mesmo, que não é vista a olho nu, por onde corre. Então é um pouco mais complexo. Aí a gente tá falando de anatomia e fisiologia ayurvédica e hinduísta. Que infelizmente só veio pro ocidente os chakras. Alguém foi lá, eu não sei quem, foi lá e pegou na anatomia e fisiologia chakras. Mas só fora os chakras dentro da anatomia e fisiologia existem outros que sem os chakras, o chakra não funciona e o outro também não funciona. Quer dizer, tem todo um conjunto. Exatamente. É que é chamado hoje de anatomia e fisiologia ayurvédica mesmo. Que é fantástico. É a mesma coisa a gente estudar osso, músculo, coração. É o mesmo funcionamento, só que energético. Que é fantástico. É um trabalho maravilhoso. E na prática de você já ocorreu de ter alguém que peça ajuda por isso? Ah, mas isso é muito comum. Tanto o contrário, como o excesso, como a escassez. E o que você falou de ojas, é isso? Ojas. Ojas. É um desses elementos que fazem parte da fisiologia e anatomia ayurvédica. Ojas é o princípio único, puro, imutável e sutil, que transforma a energia do nosso organismo. Ela renova a energia do nosso organismo. Então ojas, ela é específica, ela é o elemento que faz a gente viver. O elemento que faz a gente sempre rejuvenescer. É ele que transforma as células no nosso organismo. Ele seria como se fosse aquele organismo, a fogueira. A fogueira, ela está transformando. O fogo sempre se transforma. Ele é Shiva. Ele destrói para recomeçar. Então ojas é aquele elemento do nosso corpo que ele está sempre se transformando tudo por onde ele passa. Para o quê? Ele joga fora as células mortas, ele queima, ele destrói aquilo que não presta mais e coloca coisa nova no lugar. Então ele está transformando. Então ojas é essencial para a gente ter uma vida saudável. Porque sem ojas, o que vai acontecer? A gente vai ficar embotado. A gente começa a ficar mais devagar, a peso, a ficar com excesso depressivo. Que tudo isso quer dizer o quê? É o excesso de ama. Dogmático, mito, tudo vem da falta do ojas. Que aí começa a ficar o excesso de ama. Que a ama é toxina. Então não é ama de mãe. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro. Porque ama com dois M's significa mãe. Mãe, né? E ama... É uma parte devocional. Isso é ama. Ama é mãe. Ama... Tem uma pequena diferença aí. Ama é mãe. Ama com dois M's é mãe. Ama com um M só é toxina. Por isso que eu falo. Antes de a gente falar qualquer coisa em Santos, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é um simples... Ama, mãe... Você é de diferenção. Já muda todo o jeito, né? Mãe pra toxina. Imagina, mãe e toxina. A gente chama a minha mãe de toxina. Não ia gostar muito, não. Mas veja, o ojas é fundamental. Ele vem sempre trabalhando com mais duas outras energias, que é prana e tejas. Né? Prana é a vida. É o que nos sustém. E tejas é o discernimento. Você falou em discernimento? Sim. Exatamente a energia que trabalha a fluidez do discernimento. Ou não. Então, sempre vai ter sequelas. A falta, né? Ou o excesso. Mesma coisa o ojas. O ojas é considerado a libido da vida. Mas não só o sexual. A vontade de estar viva. Nem tanto o sexual, né? É. A vontade de criar. A vontade de construir. A vontade de ser. Então, uma pessoa depressiva que entra no estado de depressão, estado de pânico, é falta de ojas ou desequilíbrio. Aí a gente já começa a ter uma forma da gente estar detectando onde está o problema da pessoa, né? Ou o pano de fundo, vamos dizer assim. Então, a gente poderia dizer que, assim, o Oriente traz uma grande controversão para o Ocidente, através da filosofia, da prática, da ciência. Da ciência, da meditação e... E por que que o Ocidental haveria de ir lá para o Instituto Naradeva? Qual que seria... Naradeva? Ah, se ele quiser ser mais feliz, né? Aprender com a gente... Tomar um chá bom, conhecer coisas novas. Ver gente maluca falando coisas malucas também. Exatamente. Não é? Porque a gente é assim, nós somos muito naturais. Eu sempre falo assim, o que vocês vão encontrar aqui dentro, vocês vão encontrar lá fora. Não tem uma rigidez, uma severidade, é isso? Não, isso não existe. Isso não existe no... É aquilo que eu falei, se você chegar para um mestre e falar, eu quero, aí ele vai te dar rigidez. Porque você se predispôs a fazer aquilo da forma. Então ele vai falar, então você quer? Então tá bom. Agora eu quero fazer, mas não quero isso. Nunca ouvi um não de um mestre meu. Imagina. Pelo contrário. O dia que eu cheguei e falei, eu quero fazer, ele falou, então tá. Ele me deu aquela rigidez e falou, eu não vou fazer isso aí. Mas você pediu. É isso que o ocidental, às vezes, não entende muito bem como o oriental trabalha. Então essa rigidez é para você alcançar o quê? Depende. Normalmente é fazer uma religação, né? Você entrar novamente em estado de harmonia com a natureza. E eu digo muitas vezes, você falou, ir no Naradeva, né? Isso é muito bom enfatizar. Ir no Naradeva, lá no Instituto de Cultura Hindu, para o quê? O que a gente pode trazer do Oriente para o Ocidental que ele precisa? Nada. O Ocidente não precisa de nada que tem no Oriente e vice-versa. Por quê? Porque nós temos a mesma coisa que tem no Oriente e nós temos aqui no Ocidente. Mas a gente pode somar o que tem no Oriente com o que tem no Ocidente e vice-versa. Aí sim. Legal que é. A somatização é boa. Agora o resto a gente já tem tudo aqui. O que acontece é que a gente foi esquecendo. A população foi esquecendo e colocando para trás. Guardando na gaveta, esquecendo. Morreu com o pai, morreu com a mãe, morreu com a avó, com a avó. Em muitos casos até com bisavô, com três, quatro gerações atrás. Que infelizmente isso já no Oriente já não acontece. Eles perpetuam aquele ensinamento. O sagrado. Aquele conhecimento. Mas a gente tem aqui, é só a gente correr atrás. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, porque parece que às vezes o Oriente está mais avançado que o Ocidente. Não, a gente tem as mesmas coisas. Um exemplo, quando eu vou estudar com índio aqui no Brasil, eu vejo um indiano, eu não vejo um índio brasileiro. Porque é o mesmo jeito de falar, a mesma forma de agir, a mesma forma de curar, lógico, com elementos diferentes, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. É bom que você fale isso para desmistificar um pouco também, trazer um pouco mais de suavidade, um pouco mais de leveza e abrir um pouco mais a mente das pessoas para adquirir um novo conhecimento. Porque existe um saber importante que vocês têm aqui, dentro do instituto, dentro do trabalho da medicina, da yoga, que está trazendo um resultado. Qual seria o maior resultado que vocês percebem? Se a pessoa chega como e sai como? É esse resgate. Esse resgate do povo, vamos falar, Brasil. O povo brasileiro, a gente está conseguindo trazer o resgate dele para ele pensar de novo. Falar, eu tenho aqui, vou dar valor à minha cultura, vou dar valor a esse, essa egrégora maravilhosa que nós temos. Isso eu acho que é. Pena que a gente está chegando no momento final do nosso programa, mas quero convidar vocês novamente para que a gente possa fazer uma outra entrevista, porque o tema é vasto, é rico, né? E eu quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Obrigada a você, Cida. E se vocês quiserem falar uma palavrinha rapidinha, final, para o internauta, como por exemplo um oi, tchau, né? Um oi, tchau, namastê. Então, fiquem com a gente aqui na programação, o programa Alquimia Interior agradece a sua presença. Eu, Cida Medeiros, até breve.